Agora um outro assunto que merece atenção. Um balanço do Ministério da Saúde revela que acidentes provocados por envenenamento são a quinta causa de internação de crianças em hospitais brasileiros. Quem vê essa peca Sofia brincando não sabe o susto que ela deu aos pais. Ela saiu da sala sem a gente ver, foi para o quarto, pegou a caixinha de remédio. Então tinha vários remédios guardados ali. E ela começou a tomar sem a gente ver e comecei a procurar no chão se ela tinha jogado no chão para ver se ela não tinha tomado mesmo. Não achamos uns 10 comprimidos faltando. Lilian levou Sofia ao pediatra e graças a Deus não foi constatado nenhum problema. Pediu exame de sangue com as taxas hormonais, mas deu tudo normal. Dados do Ministério da Saúde apontam que o envenenamento é a quinta causa de hospitalização de crianças de 1 a 14 anos. E somente em 2012, no estado de São Paulo, 37% das internações de crianças e adolescentes foram em decorrência do envenenamento acidental. Helena é coordenadora da ONG Criança Segura. E a nossa missão é trabalhar a prevenção de acidentes com crianças de 1 a 14 anos. Por que isso? Porque os acidentes são a principal causa de mortalidade. Leila abriu a sua casa para receber orientações de como evitar acidentes, já que recebe constantemente a visita de seus cinco netos. O ideal é que os produtos estejam sempre dentro de um armário, numa altura que a criança não consiga ter acesso. Os produtos de limpeza sempre mantidos nas embalagens originais. É importante também que você dê prioridade à embalagem com a tampa do sistema de travamento. Não é uma garantia que a criança vai abrir, mas isso é uma dificuldade para ela. E finaliza destacando o melhor caminho para evitar os acidentes. A orientação é sempre a prevenção, tá? Medicamento é a mesma questão, guardado num lugar alto, trancado, longe do acesso da criança. Nunca fazer ingestão desse medicamento próximo de uma criança, porque a curiosidade dela pode ser uma fonte de contaminação. Então ela age por imitação e, por essa forma de conhecimento, ela pode se intoxicar.